Ainda lembro o que passou Eu vou sem qualquer lugar Dizendo aonde você foi, eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer que eu era Que você foi feliz Mesmo triste, eu estava feliz E acabei acreditando em seus olhos E eu nem pensava em ter Eu vi você Agora Eu errei com você E sozinho Pude entender O grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Vim você dizer amor Eu não pude evitar Mesmo dizendo Eu ligo o som E apaga a luz Ainda lembro o que passou Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som Mesmo triste, eu estava feliz Mesmo triste, eu estava feliz E acabei acreditando em Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som E sozinho Eu ligo o som Pude entender O grande mal que eu fiz Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som Eu ligo o som Ainda lembro 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 Na, 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 na Ainda lembro Uh, 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 uh. Yeah. Uh, uh,